Vamos começar, Leonel. Obrigado pela entrevista, pelo seu tempo nesse momento complicado. Vamos começar. Como é chegar, assumir uma empresa do tamanho da CVC nesse momento que as pessoas não podem viajar, que tem muita cidade em lockdown? Como é chegar nesse momento? Bom, obviamente é um desafio enorme. Não muda nada em relação à nossa vontade, à nossa motivação. Então, o desafio só transformou a chegada em algo muito mais complicado. Por um lado, eu sempre brinco, desculpa, imagine o seguinte, chegar, se um mês antes de eu chegar, eu tivesse dito que eu aceitaria o desafio, mas contanto que eu ficasse em casa durante dois meses para administrar a companhia de casa. Nenhum funcionário, nenhum conselho de administração, ninguém aceitaria isso como uma coisa normal. Na prática é o que está acontecendo. Mas isso tem nos transformado em uma pessoa até mais produtiva. Do ponto de vista da gestão das pessoas, eu estou tendo a oportunidade, talvez pela crise, de estar conversando muito mais com todo mundo e conhecendo mais profundamente as estruturas, os planos. Se estivéssemos num ritmo normal de negócios, talvez essa integração, esse conhecimento meu, ia se dar num ritmo muito mais lento. Então, isso é, obviamente, que eu sonharia em não ter esse desafio, esse problema atual, essa pandemia, claro. Mas, enfim, é olhando agora também tentar fazer alguma coisa positiva dentro desse período. As reuniões têm sido diárias com as lideranças das marcas, da CDC Corp? Uma coisa muito positiva, a empresa ou o grupo é muito maior do que parece. Obviamente, você é do setor, tem um conhecimento forte, mas, de um modo geral, ninguém tem ideia do quanto esse grupo ficou grande e diversificado. Claro que, quando eu conversei para vir para cá, eu já tinha essa ideia, mas isso tem se mostrado uma surpresa a cada dia melhor. A gente está presente em todos os segmentos hoje do turismo, de forma muito forte no Brasil e também fora do Brasil, principalmente na Argentina. Daí que eu tenho usado, pelo menos, oito horas por dia de conversa. Eu já tive a oportunidade de conhecer todos os líderes da organização. Nós estamos falando aí que já estive, de alguma forma, com pelo menos oitenta pessoas em vídeos, em reuniões, ou talvez mais do que isso já, com certeza, mais de cem pessoas. Já tive a oportunidade de fazer uma live com todos os funcionários. Tinha mais de três mil conectados. Estava tentando me aprofundar o máximo possível nas pessoas. Nas estruturas, nas capacitações, nos diferenciais, competitivos. Enfim, é isso que eu tenho feito. E, claro que você estava planejando aí já tomar algumas medidas e começar a sua gestão, mas a pandemia deu essa atropelada aí. Nas medidas que a CVC Corp já anunciou, tem a questão de colocar todo mundo em home office, a questão da jornada de trabalho. E hoje teve esse anúncio aí da busca por capitalização. que eu queria que você me explicasse melhor. Essa busca é uma coisa mais a curto prazo para retomada, para ter investimento na retomada? Ou você está olhando para essa dívida que vocês falam no próprio comunicado para ter um custo melhor dessa dívida aí para frente? Se você me permitir, antes de falar sobre isso, eu vou contar um pouco. Nós vamos chegar nisso, obviamente. Claro, claro. Uma coisa muito positiva, no meu entendimento, na minha chegada na CVC, foi ver o quanto o grupo tem o compromisso com o bem-estar. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estávamos fortemente mobilizados a colocar os funcionários em casa, não só colocar em casa, mas colocar em casa com capacidade operacional. Desde alugar computadores para aqueles que não tinham acesso, e colocar todo mundo no mais rápido possível. Isso foi feito de forma muito brilhante. Todos os funcionários estão em casa. Claro que nunca é 100%. Você vira e mexe, você tem alguém que precisa ter alguma questão mais operacional. Mas podemos dizer que é a orientação da empresa e todos estão em casa. O segundo negócio foi que, quando a gente assumiu, convocou os funcionários e diminuiu jornada e salário, todos tiveram um entendimento muito forte. O que sinaliza duas coisas para mim muito boas. Primeiro, confiança na organização e no futuro. E compromisso com salvar a empresa e, portanto, querem estar aqui a longo prazo. E mais importante ou tão importante, foi um trabalho fortíssimo de resgatar os nossos clientes ao redor do mundo. Incluindo até fretamentos de aeronaves feitas por nós. Quantos tinham no exterior? Eu não tenho o número de cabeça, mas são milhares e milhares. Na largada da crise, com certeza, eu posso até te dizer mais de 10 mil. No primeiro dia que eu vi, tinha ainda 7 mil. E por aí foi indo. Hoje, a gente tem muito poucos, todos monitorados. E quando tem, são casos de viajantes isolados. Por exemplo, um casal que estava na Tunísia e o país fechou. Então, a gente não... Mas nós continuamos monitorando. Na medida do possível e apoiando. Mas, por exemplo, nós fretamos dois aviões e mandamos para Lisboa resgatar nossos passageiros lá, nossos clientes. Foi até muito interessante que, neste caso específico, a gente trouxe mais de 40 pessoas que não eram clientes nossos, mas que estavam no aeroporto brasileiro tentando uma solução. Tinha lugar no avião, a gente nem... Óbvio, né? Nem perguntou quem tinha vendido o pacote, botamos no avião e trouxemos também. Resgatamos todos os nossos na medida do possível. E temos também uma empresa como a Experimento, que tem muitos jovens pelo mundo, né? Fazendo high school, por exemplo. E nós continuamos monitorando os que não voltaram, mas agimos muito forte para voltar. Então, no curto prazo, fizemos a questão dos funcionários e clientes com muita energia. E agora, como a gente tem baixa venda, todas as minhas iniciativas e o nosso foco estão a médio e longo prazo. Até porque é óbvio que eu não estou aqui para resolver problemas só de curto prazo. Nós temos que criar uma empresa mais sustentável e olhar mais a nossa capacidade de sucesso a longo prazo. Nesse sentido, este assunto específico da capitalização foi uma discussão com o nosso conselho. Nós temos, isso é fato publicado, o nosso caixa e o nosso... nos permite atravessar a crise. A gente, graças a Deus, tem uma posição até confortável para atravessar a crise. Mas não vai adiantar nada nós chegarmos no final dessa crise, sobrevivermos, mas não estarmos vivos e fortes de forma competitiva. Então, dentre as diversas discussões, ficou muito claro que existem necessidades de investimento e oportunidades de investimento. Por exemplo, nós estamos investindo muito para construir mais digitalização. e eu vou falar sobre isso depois, o que isso significa. Nós estamos investindo muito e vamos investir, aliás, muito para cuidar melhor dos clientes, para ter uma capacidade melhor de conhecer e comunicar, estar em comunicação e dar assistência para os clientes em todo o seu ciclo de vida. Nós vamos investir muito na infraestrutura com os nossos franqueados. Nós temos sistemas muito fortes, mas sistemas pouco modulares, que não aceitam muito o desenvolvimento de novos produtos ou plataformas. Enfim, são muitas iniciativas por aí e também a nossa capacidade de, quando a crise passar, voltar a comprar de forma muito forte, inclusive porque muitos parceiros nossos esperam isso, que eu consiga me antecipar compras em hotéis, por exemplo, para o futuro. Na prática, o dinheiro que nós estamos tendo hoje para atravessar a crise é o dinheiro da nossa... É o nosso working capital. E é óbvio que, quando a crise retomar, eu vou precisar rápido de ter caixa para aproveitar todos os melhores momentos. Por isso, essa capitalização, esse movimento de hoje, anunciado hoje. quando você chegou também, já tinha um momento delicado com as questões do balanço que foi revisto, a questão da compra de passagens da Avianca, que acabou quebrando e deixou um valor de 100 milhões, se eu não me engano, mudança de conselho. como que é, como que ficam essas outras questões junto com a pandemia, junto com essa reestruturação que está sendo feita? Bom, primeiro, tem uma questão comportamental. Eu acredito piamente que tudo isso vai passar, e é óbvio que vai passar. Então, como minha visão, tanto ao vir para a CVC, como tudo que eu fiz na vida, foi olhando horizontes mais longos, em média dos meus empregos eu fiquei sete a oito anos, eu não vim para cá para resolver um problema exclusivo, por exemplo, da Avianca. A Avianca já aconteceu, e eu acho que trouxe lições muito fortes para o grupo, de maneira que a gente opere com mais segurança, seja com mais, uma visão mais de média e longo prazo. Então, eu estou aqui muito sereno no mesmo sentido, apesar de chegar no meio dessa tempestade toda, eu olho o horizonte mais longo e tenho tido muita confiança dos acionistas e do conselho para olhar desse jeito e fazer isso nesse momento. Quando você fala de lições com relação à Avianca, houve um exagero, então, na compra antecipada de bilhões? É isso? Não, veja, eu não estou aqui julgando, até porque eu tenho baixa profundidade, eu não estou olhando muito isso não, já passou, já perdeu, já foi no balanço lá atrás. O que eu quero dizer é que a gente tem que mudar, sim, aliás, a gente tem que mudar o tempo todo, tem que aprender e mudar. Claramente, no caso que me parece, a gente fez compras antecipadas muito fortes de uma empresa que já estava, se estava vendendo tão forte, talvez tenha uma lição a isso, ela já estava disponibilizando tanto isso e as outras não estavam, é sinal de que ela estava precisando muito mais. Então, quando eu trabalhei em mercado financeiro a minha vida inteira, em varejo financeiro, emprestando dinheiro através de cartão de crédito de consumer finance muito tempo, eu vou adotar sempre uma política conservadora de risco, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Não quero pré-julgar que houve um exagero, eu acho que é uma lição para a empresa aprender e tomar para frente e mudar um pouquinho a visão. Equilibrar as oportunidades de curto prazo com a visão maior de longo prazo. Agora, com relação aos outros pontos que você colocou, a questão contábil, essa eu vou me preservar, me dar o direito de não entrar no detalhe por uma razão muito simples, está sob investigação, vale ressaltar, inclusive, que quem descobriu o problema contábil fomos nós, não foi um agente externo, não foi um auditoria ou um regulador externo que apontou o problema. Nós mesmos, eu não estava aí na empresa, mas nós mesmos descobrimos, levantamos a mão e falamos, temos um problema. Foi colocado uma auditoria e um grupo de trabalho com um coordenador, com uma pessoa de mercado muito experiente e nós estamos diligentemente cuidando disso junto com reguladores e com auditores externos. em breve nós vamos soltar o novo balanço auditado, já soltamos um fato relevante mostrando a dimensão do erro, essa dimensão está consistentemente se mostrando real e em breve nós vamos soltar este balanço. O que eu posso garantir para o mercado é total transparência. No momento em que a gente soltar e tudo vai estar muito claro e de forma muito transparente para todos os shareholders, para todos os investidores, para todos os acionistas, para todo o mercado de um modo geral, reguladores, o que corrigimos e principalmente ou tão importante quanto como estamos olhando para o futuro para que isso tenha mais controle e que a gente evite esse tipo de problema. Então, somando os seus planos iniciais de reestruturação com as medidas necessárias e as tendências que a própria crise da pandemia traz vem aí uma nova CVC. Como que vai ser essa nova CVC? O que você já pode adiantar? Ela vai estar, você já citou um pouco que ela vai estar mais digital, ela vai estar investindo mais em conhecer o cliente, mas ela vai estar menor, ela vai estar mais ágil, a internacionalização vai dar uma bricada. O que a gente pode esperar de uma nova CVC na retomada? Arthur, primeiro vamos lá. Eu não acredito em revolução, nós somos uma empresa de 48 anos e completamente exitosa que incorporou outras empresas também muito exitosas, senão não teria sentido a gente fazer as aquisições. Então, eu acredito que a gente vai para uma nova CVC evolutiva, não revolutiva. Isso é importante para todos terem essa visão. Depois, tem coisas que são bastante óbvias e são essas coisas óbvias que eu vou dissertar aqui e que é o que nós faremos, porque nós também vamos entrar num processo de uma visão de longo prazo. Uma visão de longo prazo requer um planejamento mais forte, consistente e nós vamos começar ainda. Quais são as coisas de curto prazo mais óbvias que claramente a gente vai focar? A primeira delas é nós temos uma fortaleza enorme que são as nossas lojas e somos quase soberanos nesse assunto no Brasil. Em nossas lojas e também através das aquisições que fizemos, uma fortaleza adicional que são as pequenas agências espalhadas pelo Brasil, os agentes de turismo e pequenas agências que hoje operam conosco através da RexTool, através da esfera tour, através da trend, da visual. É uma fortaleza nossa enorme. Então, nós vamos reforçar isso. Não significa que quando a gente fala em digital a gente está fazendo um mundo paralelo. A gente tem que aprender com coisas que existem no mundo, como a Amazon, que saiu do digital começando a ter mundo físico, ou aqui no Brasil nós temos um exemplo muito comentado que parece correto, da Luísa, Magazine Luísa, criando um digital, mas hora nenhuma construindo mundos separados, convergentes. Quando eu olho para os nossos gaps digitais, eles têm que ser construídos para aumentar o relacionamento do cliente conosco e fidelizar, levando sempre em consideração a fortaleza do mundo físico. Eu não acredito que quem tem só o mundo físico tem sucesso, quem tem só o mundo digital tem sucesso, ou grande sucesso, porque a fortaleza de operar com os dois, o Omnichannel, o famoso Omnichannel, é de fato, comprovadamente, em qualquer setor de atividade hoje, a maior fortaleza que a empresa pode ter. É para isso que nós vamos. Podemos fazer um parêntese aqui, só para eu tocar no assunto do pequeno empresário. Os franqueados da CVC são pequenas empresas e é um público que está sofrendo muito porque não tem acesso a crédito no banco, ele não tinha caixa suficiente. A CVC tem algum plano imediato de ajuda para as suas franquias, especificamente? Bom, vamos lá. Nós estamos ajudando bastante, mas sem uma ajuda financeira, nesse momento, eu não tenho como fazer. Até porque não adiantaria nada a gente usar o dinheiro nosso e eu tive que demitir meus empregados para ajudá-los e depois a CVC não sobreviver. O que não significa a hora nenhuma é que não estamos muito perto ou muito juntos deles. Por exemplo, todo dia tem reunião com os franqueados. Nós montamos um hotsite para auxiliá-los porque, além da questão, óbvio, que não ter dinheiro, que é natural de pequenos negócios, não ter capital de giro, além de não ter esse capital de giro, eles têm muito baixo acesso a informações ou ao mercado de um modo geral. Onde mais a gente pode ajudar e temos tentado ajudar é nisso. A gente tem monitorado, inclusive, aqueles que a gente está conseguindo ter êxito com determinados bancos. Hoje, por exemplo, às 14 horas, eu tenho uma reunião com o banco. Já tive várias. Eu tive já reuniões com secretários de turismo, já tive com autoridades, com eu e meu time, meu time muito mais, mas eu também tenho participado ativamente, com o SEBRAE, com órgãos públicos, bancos públicos, tentando, da melhor forma possível, ajudar. Eu acho que nós temos no Brasil muitas medidas, em todas as instâncias governamentais. Tem governos estaduais, prefeituras, governo federal, com muita coisa acontecendo. O meu papel, meu quanto CVC-COR, mais importante aqui é de fazer essa medida se tornar funcional para o meu franqueado. Não é só o franqueado, principalmente o franqueado, mas também o cara que é dono do receptivo e todo esse mundo que gira, e as pequenas agências, esse mundo que gira em torno do nosso negócio e que é fundamental para o nosso ecossistema. Eu acho que a gente está começando a ter êxito, já tem linhas de crédito começando a ser espandelizadas com carência, prazos longos, e a gente está tentando intermediar da melhor forma possível. A gente tem um estudo de quais franqueados, quanto cada um necessita, quais são as melhores maneiras de ajudar. É um operacional que não para. Do ponto de vista financeiro, hoje, eu não tenho capacidade de ajudar, o que não significa que a gente não tem outras capacidades e estamos com muito foco nisso. Essa semana, o Ministério, acho que foi ontem o Ministro do Turismo, falou que ia ter 5 bilhões, em um crédito garantido pelo governo para as pequenas empresas e é isso que o mercado está esperando. Mas, então, voltando lá, então, nas suas ações óbvias a curto prazo, uma foi a questão das lojas, de fortalecer esse modelo sem que o digital, não significa que o digital vai substituir, então, aí você pode continuar com as suas próximas ações de curto prazo. Olha, eu vejo a CVC como uma oportunidade enorme de ser mais próxima dos clientes. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem baixo investimento em modelos relacionais. Deixa eu, vamos tentar olhar aqui. Quando eu olho para um viajante, ele, é o normal de uma família ou de um casal começar a sonhar com uma viagem. não importa para onde, uma viagem para Paris, as pessoas primeiro começam a sonhar. E se a gente conhecesse Paris, que é um sonho de vida, etc. E daí, começa, depois do sonho, entra na fase de pesquisa, de aprendizado. Como é que eu chego, o que é que é, quais são as oportunidades. Depois, entra na fase de execução, onde eu compro as passagens, onde eu faço, enfim, realizo de fato a viagem. Depois de comprado isso, tem uma fase pré-viagem, que é de muito estudo. Já que eu vou para Paris, o que é que eu quero conhecer, quais programas eu quero fazer, porque ninguém nunca tem tempo de fazer tudo, quais eu não vou fazer. E depois tem a viagem em si, que normalmente é o momento mais prazeroso do ano ou da vida, ou de um ciclo. Vamos ressaltar que 99% das pessoas que estão viajando são muito felizes. É óbvio que, às vezes, tem algum problema e frustra, mas não é o normal. O normal é de altíssima felicidade e realização do sonho, um momento mágico. E quando elas voltam da viagem, normalmente, elas já voltam tão entusiasmadas que começam a sonhar com a próxima. Neste ciclo de vida, digamos assim, eu vim do mercado de cartões de crédito. Cartões de crédito tem muito negócio chamado gestão de portfólio. É o ciclo de vida do cliente, né? Não basta vender o cartão. Você tem que ativar, tem que reter, tem que analisar o cliente o tempo todo para ver se ele merece mais crédito ou menos crédito, fazer ofertas. Neste ciclo de vida aqui da viagem, a CVC está pouco presente. A gente não tem um negócio de conteúdo, a gente não tem um apoio instrumental a quando a pessoa está fora durante a viagem. Neste exemplo que eu usei, se a pessoa está em Paris, eu deveria estar me comunicando com ela frequentemente. E hoje é muito barato isso, através de aplicativos, de comunicação digital. Estaria me comunicando, estaria assessorando, se a pessoa precisa tirar dúvida, como um concierge. Enfim, faz parte do meu plano, que parece óbvio, faz parte construir todo o relacionamento com o consumidor final, do sonho até a próxima viagem. Em conteúdo, em serviço, em vendas, em vendas de outros serviços, assistência, e por aí vai. Agora vejam, quem tem menos capacidade de fazer isso são os nossos franqueados. Existe um mito no mercado, que o franqueado não quer que eu faça porque eu vou tomar o cliente. Nós somos uma empresa muito ética, que a vida inteira trabalha com os franqueados, e eu vou continuar trabalhando. Eu assumo qualquer compromisso ético aqui, eu não vou nunca interferir na relação do cliente. Só que o mundo mudou muito. Mesmo que eu não tenha o cadastro completo da pessoa, com o CPF, hoje eu sei tudo sobre qualquer pessoa. Então, eu vou assegurar para os meus parceiros franqueados e agentes turísticos e pequenas agências que eu vou trabalhar para eles. Inclusive porque eu tenho uma capacidade muito maior de desenvolver CRM para saber qual a próxima viagem a pessoa quer, para saber vender na hora certa. E usando o franqueado, quem tem essa relação, eu vou dar todo o suporte para isso. Na prática, é por isso que eu falo do Omnichannel, que é eu usar todas as minhas ferramentas digitais ou de inteligência a favor ou complementando o programa ou o mundo físico. Esse é um... Óbvio, é um... O que eu falei de óbvio, porque não precisa de grandes planejamentos para isso. Mas nós precisamos ter capacidade de execução e capacidade de investir. mas falando aí dessa multicanalidade. Com a crise, você acha que isso vai mudar um pouco? Por exemplo, o passageiro vai querer ir mais no fornecedor direto para ter mais confiança? Ou você acha que a assistência de um profissional de viagem vai ser mais valorizada? Ou o digital... A gente está falando aqui virtualmente, né? A gente teria essa conversa olho no olho em Santo André, se fosse outra ocasião. o digital está cada vez mais forte. Vai ter uma mudança aí na procura por canais? Olha, eu acho que essa crise é o de um aprendizado e só quem... É uma oportunidade de aprendizado para todos, só quem não for... Não tiver fé no futuro que não vai aproveitar isso. Da mesma forma que eu citei o exemplo, imagine eu administrar a maior companhia de turismo da América Latina sem sair de casa já por três semanas. seria impensável, né? É claro que isso vai trazer mudanças comportamentais enormes. E daí que eu acho que a omnicanalidade é a melhor oportunidade. Veja, uma coisa que esta crise mostrou e que foi muito boa para a CVC, né? Ter o mundo físico, ter o contato se mostrou muito valoroso, né? Eu tenho certeza que nós ganhamos uma enorme reputação e vantagem competitiva porque a gente conhecia o cliente, o cliente tinha acesso a falar com a gente e a gente trouxe os clientes, a gente esteve muito mais presente na dificuldade. Eles vão valorizar isso sempre. Os clientes estão conseguindo ir nas nossas lojas, óbvio que nesse momento infelizmente muitas estão fechadas, mas se comunicar, o dono da loja, o nosso franqueado, conhece o cliente, ele tem acesso. Então a gente tem um nível de informações e de cuidado muito maior que qualquer competidor hoje. A outra coisa, mas isso não invalida que os meus clientes todos estão aprendendo a gerenciar sua vida à distância, gerenciar os relacionamentos, gerenciar seu consumo. Portanto, o que eu acredito firmemente é que todas as mudanças ocorrerão. Clientes vão começar a pesquisar viagem e comprar viagem mais forte no celular, por exemplo, sem usar a loja, mas clientes vão, esses mesmos clientes depois vão querer a loja como consultoria, ponto de apoio, retornar para, no mínimo, até para conversar, interagir. Então eu acho que a gente vai ter que fazer dessa crise uma imensa oportunidade de convergência. é para aí, e claro, que para nós é muito mais fácil, porque criar o mundo digital é muito mais barato e rápido do que criar o mundo físico. Se nós somos soberanos no mundo físico, a gente tem que aproveitar os próximos três, quatro meses, e pode ter certeza que nós estamos correndo muito para criar uma fortaleza digital também. Certo. ainda sobre a questão da nova CVC, vai ter uma estrutura nova, ela vai estar mais enxuta, o que você já viu aí? Quando você chegou, o que você viu que CVC que existia, qual que vai existir depois? Eu tenho sido muito transparente com todos os funcionários, com toda a direção da companhia, dizendo o seguinte, nós temos hoje quatro mil funcionários e o meu sonho é que daqui a cinco anos nós tenhamos quatro mil funcionários. nós não temos nenhum plano de demissão, mas eu preciso multiplicar a empresa por três sem que isso necessite ter três vezes mais funcionários. A gente tem um desafio enorme de ganhos de produtividade. A gente tem, por conta dessas aquisições não integradas, a gente tem muito trabalho manual, a gente tem sistemas que não estão bem compartilhados, a gente tem empresas que têm uma vantagem competitiva enorme e outras que fazem a mesma coisa e o sistema ou as práticas ou as compras, os relacionamentos não estão integrados e principalmente a gente tem que ter 100% da empresa voltado para a linha de frente. A linha de frente são as lojas, óbvio, mas também são todos os contatos que o cliente fizer, por exemplo, através de um celular. Hoje a empresa tem, por conta de não ter muita tecnologia e muitos processos automatizados, a empresa tem uma necessidade maior de gente cuidando da linha de trás e isso traz mais desgaste para o cliente ou menos suporte à linha da frente. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de reduzir quadro, espero que a gente consiga atravessar essa crise, se tiver que fazer, vamos ter que fazer, é da vida, mas não é o que eu pretendo nem está em nenhum planejamento nosso. Os nossos colegas têm sido muito colaborativos, inclusive. Não tenho nenhuma intenção de reduzir quadro, mas nós vamos ter que rever marcas, nós temos 10 marcas, muitas delas fazendo as mesmas coisas, portanto, não tem muito sentido, mas não vou dizer aqui se nós vamos cancelar a marca A, B ou C, porque isso vai ser muito estudado, tem que ser estudado, tem que ser um trabalho científico, isso não é um trabalho subjetivo. Segundo ponto, nós vamos integrar da melhor forma possível as empresas e os canais que fazem a mesma coisa. Em algumas empresas nós temos sistemas muito avançados, em outras não. Outra coisa, nós temos sistemas legados que são muito parrudos, mas que são um pouco flexíveis para o mundo moderno, porque estão aí há 20, 30, 40 anos, e, portanto, nós vamos ter que pensar todo o nosso core system também para o futuro, que é um trabalho longo, ninguém faz uma transformação dessa em menos de três anos, e fazer uma análise maior das integrações e da internacionalização. Eu não tenho, nesse momento, decisão sobre isso, nenhuma visão clara, não. Nós vamos fazer o óbvio agora, e o óbvio que eu falei até aqui parece ser consistente, mas nós vamos entrar num planejamento de longo prazo, se essa internacionalização vai ser expandida rapidamente ou não. Nós fomos para a Argentina, lá nós temos três empresas, vamos trabalhar juntos lá também, mas não seguir, e já estamos com a posição competitiva forte, relevante, se vamos para outros países com essa política ou não, ainda é cedo para falar. Agora, chegando na sua visão de retomada, o que você já consegue ver, que números que você tem das suas reservas futuras que já apontam para uma retomada, para onde, de onde está vindo receita nesse momento? Eu sou extremamente conservador, eu sou extremamente conservador, eu prefiro olhar que o mundo vai voltar devagar. Eu acho que no turismo corporativo, ele começa a voltar rápido, mas vai ser muito menor, porque todos nós mudamos hábitos, nós estamos descobrindo que não precisamos sair daqui para ir, por exemplo, no Rio de Janeiro para uma reunião rápida, isso vai fazer com que o mercado seja menos relevante, e que só volte a ser do mesmo tamanho depois de muitos anos, porque o mundo cresceu. Mas o mercado corporativo tem também um negócio gigantesco de eventos, feiras, exposições, eu acredito que esse não vai voltar nada este ano, e começa a voltar a partir do segundo semestre do ano que vem, porque a gente deve ter soluções de vacinação, e soluções médicas muito consistentes, e, portanto, aos poucos ele volta, eu acho que ele só volta ao normal lá para 2022, 2023. Mas vai voltar a ser gigantesco e grande, como sempre foi. As pessoas vão se deslocar para grandes eventos, grandes feiras, grandes exposições. Já no mercado de lazer, eu acho que ele volta, começa a ter alguns movimentos agora, gente comprando, gente olhando, acho que no último trimestre desse ano já tem um bom mercado de novo, embora, assim, ele não é tão forte porque as pessoas, mesmo com desejo e sem medo, elas vão ter capacidade financeira reduzida, consumo vai cair porque todo mundo está cortando o salário, mas isso vai acontecer. A outra coisa, nesse sentido, a CVC é muito favorecida, esse mercado vai voltar muito no doméstico, viagens mais curtas, isso parece ser uma unanimidade, e muito para ar livre, ou seja, praias, campos, isso pode nos ajudar sobremaneira, porque é onde a gente é muito forte, quando você olha, por exemplo, Nordeste, nossa posição lá é soberana, o lazer de longo prazo, desculpa, de long haul, vai demorar, acho que só lá para ano que vem, mas eu acho que o mercado, se você comparar com 2019, você só tem mercado igual lá para 2023, essa é a minha visão. 2023, isso é igual ao que foi de 2019? É, a minha visão, não quer dizer que esteja correto, é só uma visão, baseado não só em comportamento, mas também em questões econômicas, renda mesmo, no mundo inteiro a renda está caindo, o mundo inteiro vai entrar em recessão, a retomada não é tão rápida de capacidade econômica. Então, esse ano, só doméstico, você acredita? Esse ano, eu acredito que isso, não, eu acredito, no corporativo, eu acredito internacional pouco, e também no internacional, mais aquelas pessoas que precisam rapidamente rever. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, eu tenho um filho que mora em Portugal, a minha mulher já falou que no primeiro voo que sai daqui em Portugal, ela quer estar. Assim que abriram. Isso não é consistente, isso é o mercado de oportunidade ou de gaps, de cobrir defasagens. Então, esse ano, já tem algum movimento corporativo ou internacional neste sentido, mas muito pouco, muito pouca consistência na minha visão, não abundante, digamos assim. Então, assim que retomar, vocês vão iniciar uma campanha doméstica, é isso? Vocês já estão preparados, negociando? Já estamos preparando, estamos em pleno planejamento, negociações, desenvolvimento de produtos, porque nós temos, nós queremos ser um agente extremamente proativo e protagonista da retomada. Tem um segmento que... Nossa fé maior está no doméstico, sim, nesse momento. Tem um segmento que a CVC ou não atua, ou não tem uma imagem muito ligada, que é o luxo, que tem uma demanda represada, tem algum projeto para esse consumidor mais afluente? Olha, existem estudos nada concreto. Vale ressaltar, inclusive, que a gente comprou uma participação, a gente tem uma empresa hoje chamada VHC, que é uma empresa de casas, no estilo da Airbnb, só que casas muito maiores, coisas muito mais consistentes e com assistência. Portanto, é um target maior do que o normal. De modo que você aluga aqui uma casa e quando chega lá, tem as pessoas, hoje tem arrumadeira, tem segurança, tem serviços, tem tudo no pacote. É uma visão pequena, porque ainda estamos começando, mas nós vamos ter que aprender a nos posicionar no luxo, sim. No curto prazo, não adianta correr, a gente não vai ter uma solução este ano. Eu tenho só umas duas últimas perguntas. Uma tendência que está todo mundo apontando, algumas empresas, principalmente pequenas, vão acabar fechando e tem muita demissão no mercado, vai ter muito profissional independente, vamos chamar assim, os freelancers que a gente chama. A CVC vê oportunidade para transformar pequenas agências em novas franquias e de como trabalhar com profissionais independentes ou isso não está nesse curto prazo? Está sim. Eu vejo, dentro dessa transformação digital que falei aqui, de plataformas, isso tem que estar previsto, tem que ser trabalhado. Não consigo te assegurar que em poucos meses eu vou estar competitivo, mas consigo te assegurar que nós vamos criar algo muito forte nisso. eu acredito muito e baseado, inclusive, no que você vê como agente de turismo, que é um negócio forte hoje nos Estados Unidos e em outros mercados, acreditamos nisso e queremos estar presente. E mais, muitos dos nossos franqueados atuais vão descobrir nesta crise que talvez a loja não seja mais tão necessária, mas que a relação que eles têm e a capacidade de ser consultores e de vendas que eles têm vai continuar preservada e vai continuar sendo muito importante. Eu preciso instrumentalizá-los para onde quer que eles estejam, eles consigam efetuar transações e fechar vendas. É mais ou menos o que você está me perguntando. Isso está no nosso roadmap para eu criar a plataforma para isso e nós vamos fazer seguramente. Seguramente. Certo. Uma última questão é... A gente fez uma pesquisa com 300 viajantes e eles estão de olho no que as marcas estão fazendo nesse momento, né? Seja em relação a funcionários, seja nessa assistência aí de imediata para resolver problemas com remarcação, seja em responsabilidade social. O que a CVC, que mensagem que a CVC está passando para os seus clientes hoje, seja através das franquias ou das agências, e que mensagem você deixa aí que seria interessante para as empresas de turismo estarem nesse relacionamento constante com o cliente, mesmo aqui durante a crise? Bom, a primeira coisa, nossa mensagem foi até pública. Logo no início da crise nós soltamos um vídeo dizendo fique em casa, viaje depois. Quer dizer, parece um contrassenso, porque pela primeira vez na história parece que a CVC fez uma propaganda, uma publicidade anti-venda. Contra o seu negócio. É. Mas fizemos isso com coração e com responsabilidade. Eu não quero cliente hoje, eu quero cliente vivo por longo prazo e saudável. Portanto, eu coloquei 100% da empresa nesta posição. Fique em casa, fique em casa funcionários, fique em casa nossos clientes. Claro que o mercado vai reabrindo e agora nós estamos do seu lado para realizar os sonhos do futuro, criando produtos e trabalhando da melhor forma possível dentro da capacidade financeira que cada cliente vai ter. porque muitos vão estar comprometidos. Mas você tem o bolso comprometido, mas o sonho é até maior, provavelmente, porque depois de ficar em casa durante semanas ou meses, todo mundo está com muito mais ânsia de viver. Então, nós estamos trabalhando muito para ter mais produtos e mais infraestrutura e mais condições para atendê-los. A outra coisa, você falou em social, eu acho que aqui vai uma pequena crítica ao nosso momento, a gente nunca fez um trabalho social forte e consistente. E nós compramos, por exemplo, uma empresa chamada Experimento, que é uma empresa de educação. A Experimento, inclusive, tem hoje bons convênios com estados, a gente manda bolsistas para o exterior e cuida dessas pessoas. A gente manda pessoas para o exterior para trabalharem em um programa com o governo americano, por exemplo. Eu acredito piamente em educação para transformar as pessoas e para transformar, obviamente, consequentemente, o mundo. Nós vamos começar a desenvolver trabalhos sociais focados em educação baseado na infraestrutura que temos. Viajar a lazer tem um lado social fantástico, tem um lado de sustentabilidade quando você faz educação para viajar, para cuidar melhor do planeta, para cuidar melhor da natureza. Isso nós temos que melhorar e enfatizar e até trabalhar nisso junto aos nossos agentes, nossos receptivos. Isso nós temos que fazer. Mas nós vamos buscar uma diferenciação do ponto de vista sustentável através da educação. Mas isso é, aqui, de novo, um foco que nós vamos começar a dar, porque nesse nós temos um instrumento já muito forte que é a experimentação. Ok. então, Leonel, muito obrigado pelo papo. Espero que o próximo seja ao vivo, olho no olho, lá em Santo André. E com mais negócios acontecendo, em vez de falar de plano, falar o que está fazendo hoje. Falar do prático, da vida. Arthur, eu te agradeço muito. Quero deixar uma mensagem para os meus colegas da CVC e para os meus clientes que nós vamos estar juntos mais fortes no futuro e que hoje nós estamos com toda a convicção construindo esse futuro. Te agradeço, conte comigo, boa sorte e parabéns também pelo seu trabalho. Você pode contar conosco a todo momento. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, Priscila. Tchau.